A Ju quebrou a minha perna, você não tem noção do que eu vou fazer com ela se você continuar com você em criança. Ela me atropelou, você sabe o que é isso? Você sabe a dor disso? Eu não aguento ser desse tamanho, todo o que bate com a sua criança. Mas eu não sou criança, eu sou do malo. Ok, vamos fazer assim, você entra para o nosso grupo e eu te dou água em troca, o que você quiser. Me enxarada, a Ju que me coliga, voltei para a escola de piloto. Então, eu não consigo, e eu gosto de fechar. Volta aqui! Tentou, tentou! Tentou, tentou, tentou! Ó, ela vai no canto! Eu não vou ficar aqui! Aqui! Eu preciso de uma mulher da minha mulher, porque ela... O que é só a chave? Porque eu vou ficar de ser mãe, né? Você tá ótima assim? Eu quero ficar mais alta para que ele bate muito. Ai, desculpa, eu vou ficar aqui. Aqui embaixo, não vem, quer dizer, lindo, né? Ah, deixa... Falta tudo lindo. Não vai virar de mal, agora? Ih, virou uma foca, gente! Vamos lá tudo para a Ju. Você acha que a gente tem medo da Ju? Eu não lembro. A Ju que deveria ter medo da gente. Sai! Mas eu tenho! Cadê a musa? Fala, fala, fala! Eu só tenho tudo aqui para ajudar a Ju. Então vai lá com ela, se você quer tanto ajudar. É, você não. Eu vou, o que eu quiser, a hora que eu quiser. E eu faço também. Então eu posso dar uma sobra para cada momento em você. Eu sou o único herói. Um doze! É, mentiroso também mentiroso. Porque eu sou filho de mulher também. Olha, eu não estou fazendo isso nem porque a Ju é a chata. Até eu acho ela legalzinha. Mas ela me atropelou. Você sabe o que é isso? Você sabe a dor disso? Minha mãe, ela teve que cuidar de mim. E doeu muito. Mesmo. A Ju sempre cuida mesmo. E agora eu tenho seis vidas. Olha que ótimo. Tá bom. E você? A Ju quebrou a minha perna. Você não tem noção de eu fazer com ela. se você continuar com você. E pior. Não é aí. Você não está nem aí mesmo, né? Você criou o Covid. Ok. Vamos fazer assim. Você entra para o nosso grupo. E eu te dou algo em troca. O que você quiser. Nós, né? Nós. O que você quiser? O que tal você sair dessa bolha da Ju? Que é a sua, né? Você pode dizer o que você quiser do mal. Ser do mal. Ser do bem. Vingar tudo o que você quiser com a Ju. Eu quero. E ficar de você. Isso. Mande o saindo de você. Vocês acabaram de falar o que você quiser. Menos isso. Exato isso. Eu não aguento ser desse tamanho. Todo pulado que eu sou criança. Mas eu não sou criança. Eu sou do mal. E quando eu crescer, vocês vão ver o que é que manda. E disso, eu preciso da sua ajuda. Nós precisamos. Para que você pegue a menina para a gente. Tá bom. E o que você quer em troca? 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 Acho que a gente pode fazer isso. Voando fechado. Ela é líder do canal. Mas ela é massa. Ok. Trato feito. Ah, quer dizer, eu não gosto de me desculpar. A gente precisa. Certeza que você não quer mais nada? O Miki, o Charada e o Kiko Lina volta em ferro de colas de piloto. Ah, eu desconselho. Viu, a pijada? Ótimo. E por último, eu quero todo o chocolate. Tá bom. Vamos na fábrica de colas de piloto. Não, 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 não. Brincadeira. Gente, eu acho que esse órgão fez um pouquinho mal. Também. eu acho que esse órgão está morto, né? Eu acho que esse órgão está vivo. Sai daqui que eu vou ser infeliz com ela. Soca! Eu estou frio. Tudo. O que é que é isso? Jesus amado. Calma aí, bate-me. Eu já acabei. Ficou bem na coisa porrada que você deu, né? Gente, eu acho que esse órgão me fez um pouquinho mal. Tem uma condição. Você vai ter que dividir todos os chocolates com a gente porque a gente está te dando um mini plano. Só para você pegar ela em troca de três coisas não vai dar. Você vai ter que dividir o chocolate com a gente. Só. Vou te dar só um. Ou você vai dividir todos com a gente ou você não vai ganhar nada. Vou dividir só um tablet. Então, nada fechado com ele, tá? Eu não quero dividir. Eu não vou dividir. Você vai dividir? Eu já sou rica mesmo. Eu acho que eu também eu estou melhor. E se você faz uma magia para que meu pé volte mais. Faz uma magia para que esse menino minha perna esse dia não fez com medo do normal. Eu não consigo fazer isso, mas a super menina que eu não sei. E cadê ela? Não sei. Não me importa. porque eu só quero uma varinha mesmo. Calma aí. Eu acho que eu sei o jeito. Fala. Vem. A gente tem que roubar. Vem, Batista. Você está com a gente um pouco. Vem. Fala. Isso, a gente assusta aqueles meninos na quadra. Ok. Eu faço cobertura para ver se a gente não chove. Bora. Ok, vamos fazer assim. Ô, Batista, não vem cá. Pelo amor de Deus. E sua perna? Você fez a minha magia. Ah, é? Eu tenho que aprender que quem sabe se você não sabe como eu sou. se eu não roubo. os poderes de Deus. Eu não vou ver sim. Eu não vou ver sim. Eu vou ver sim. Eu vou ver sim. Sai no livro da Maidinha. Sei, sei. Ok. Eu dou cobertura para você. Vai que corre e dá um sustão nele. Você tem que ir. Ei, 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 ei. Calma. Você conhece o Ludinho, o filho da Gil? O Ludinho está ali. Ele é o crush da minha filha. E todas as vilãs com ele. E você também agora é uma mini vilã. Você também não gosta dele? Eu não. Ele é muito criança, muito bebezão. Caramba. Que fedor. Que fedor. Oh. Ninguém hoje em dia tem palavras decentes. Será para usar? Ou é só bebezão mesmo, né? Minha, que bate. Não basta em mim. Eu bato o quanto que eu quiser. Vamos ver o que não vai ver. Filho da Ju. O que é corta? Tá. Igualmente. O que é corta? O que é corta? O que é corta? Tá vendo não? Tá cego? Tá vendo a roupa, né? Ai, então me escuta o menino na chapa. É, não fala, mas acho que daqui a gente escuta. Aprender a jogar bola. Vem jogar bola pro gente. Vem jogar bola pro gente. Então vem cá. Não. Ele não vai. Ele não vai. Tronca, tronca. Volta aqui. Booty. Volta aqui. Volta aqui. Volta aqui. Volta aqui. Se a gente comprar todos os chocolates e a gente vai ficar vendo. Bora. Volta aqui. 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 Legenda por Sônia Ruberti